Música Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí 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 Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Nós se vê por aí Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nas se vê por aí 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 Malandramente Opa galera, eu sou o Sandami E essa música foi Malandramente Atendendo alguns pedidos pela internet Que me fizeram Fizeram até a hashtag Sandami toca malandramente Então tá aí pra vocês Malandramente, legal? Eu sou o Sandami Se inscrevam no meu canal E fiquem sabendo de mais músicas Que irão... Que eu irei tocar por aqui Valeu? Tchau, tchau, tchau